Fala galera, chegando com o Direto da Toca, depois da goleada pra cima da Ponte Preta, cruzeiro de volta, trem na tarde na Toca e à noite tem a festa na Praça 7, jogadores, todo mundo marcando presença, show do Picerico DJ, uma festa da Nação Azul que vai lotar com certeza a Praça 7 pra comemorar o acesso e em breve vai comemorar o título da Série B, porque com a goleada diante da Ponte, cruzeiro já pode ser campeão nesta sexta, se Grêmio e Bahia perderem na rodada ou então vai ser o jogo contra o Ituano pra confirmar aí sem depender de resultado, tanto que a UFMG já colocou lá a chance de título pro Cruzeiro, 99,999%, o Grêmio tem 0,001% de chance, então título muito bem encaminhado pelo Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero colocar na tela, artilheiro Edu, 21 gols na temporada e olha que esse número era pra ser em 23, hein, dois gols anulados de forma irregular do Edu, ele é hoje o terceiro maior artilheiro do Cruzeiro nos últimos 10 anos, se igualou a Fred, que em 2019 também marcou 21, tá a três gols de Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, os maiores artilheiros nos últimos 10 anos, em 2014 cada um marcou 24 gols, tem seis jogos ainda, hein, quem sabe o Edu chegando nesta marca, ele, repito, chegou ao gol de número 21 na temporada de 2022. Ontem eu falei na live, muita gente me perguntando, Samuel, você acha que o Marquinho Cipriano não tá entrando porque ele vai pro time do Ronaldo, pessoal? Isso aí não está em análise no momento, a história do Cipriano é a seguinte, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele veio pra um contrato de empréstimo até agosto do ano que vem, podendo assinar pré-contrato já a partir de fevereiro, pra onde ele for ou permanecer no Cruzeiro de forma livre. Então, claro que o jogador, ele tá esperando, né, uma oportunidade, já recebeu duas e foi bem e tá de olho aí numa sequência, quem sabe nesta reta final de Série B, tem o Kaique também chegando muito bem, a situação do Bidu, pouco provável que ele fique, então o Cipriano, ele tá esperando, claro, uma sequência aqui no Cruzeiro e não pensa, e pra ir jogar na Europa também numa condição melhor, teria que ter o passaporte comunitário que ele não tem ainda, só pode ter, quem sabe, na metade do ano que vem. Então, o Cipriano veio com o planejamento de ficar em definitivo no Cruzeiro. vamos acompanhar os próximos passos desta história, como vai ser o aproveitamento dele também, né, nesses seis jogos que restam pra terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, só pra deixar clara, essa situação do Cipriano não tem nenhuma negociação pra ir pra Valladolid, veio pensando já nisso, nada disso. Pelo que eu apurei, conversei com pessoas importantes. O Cruzeiro tá pensando em um evento muito bacana pra quarta-feira contra o Ituano, e eu explico porquê. O Cruzeiro espera um aval da CBF pra que tenha uma preliminar do time feminino no Campeonato Mineiro, terceira rodada, contra o Araguari, na quarta-feira no Mineirão. A CBF tem que dar o aval, aí quem comprar ingresso pro jogo contra o Ituano poderia chegar mais cedo pra que ele desse uma força também para o time das cabulosas. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem um empate e uma vitória e vai pra terceira rodada. Então, se esse aval sair, o jogo será mesmo uma preliminar, Cruzeiro e Araguari, terceira rodada do Mineiro feminino, antes do duelo contra o Ituano, quarta-feira, às nove e meia da noite, no Mineirão. Aí o Cruzeiro vai confirmar todos os detalhes desta situação. Tá falado, pessoal? Obrigado por chegar até aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão. Não se esqueçam de meter o dedo aí no like se gostou e compartilhem muito aí com a galera. Que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro é o que interessa.